A dura missão, torcedor tricolor, né? O Renato Semensati, o nosso comentarista, agora vai trazer uma análise da derrota para o Havaí e a expectativa para o jogo de domingo pela Série C. Renato, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. João, vexame ontem, né? Derrota na Copa Santa Catarina com o time principal do Criciúma jogando contra um misto Sub-23 do Havaí. Nem o Sub-23 titular era, porque vai jogar contra o Grêmio um jogo decisivo no final de semana e trouxe um time misto aqui. O Criciúma até começou bem, fez 1x0, dava a impressão que ganharia com facilidade. De repente desligaram a chave, os jogadores baixaram de intensidade. O Havaí empatou, fez 2x1, fez 3x1. Hoje é dia de muita conversa no vestiário com o novo técnico que foi apresentado hoje de manhã, o Claudio Tenkat. Não vai fazer milagre, o jogo já é domingo. Então é uma direção extremamente insatisfeita com o desempenho dos jogadores que nitidamente não demonstraram a vontade que se esperava na Copa Santa Catarina. O Criciúma está numa situação muito delicada na Copa Santa Catarina, vai ter que fazer 3 vitórias em 4 jogos, mas agora o foco é domingo. Contra o Ituane, juntar os cacos. É isso que tem que fazer agora o Criciúma, o presidente Anselmo Freitas, o Juliano Camargo, reunir os jogadores, lavar roupa suja, meu caro. Porque senão domingo vai ser mais um jogo muito complicado nessa trajetória do Criciúma, João.